Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro o Fisli. Eu venho no Fisli desde a segunda edição, faz bastante tempo. E tive a oportunidade de palestrar um monte de vezes. E agora essa foi a primeira vez. Não, na verdade, o ano passado eles me convidaram para palestrar, mas eu não pude vir. E esse ano eles me convidaram de novo. Então essa é a primeira vez que eu estou apresentando uma palestra que eu não submeti para aprovação. Olha que risco que vocês estão correndo. Certo? Porque geralmente a gente manda palestra, todas as outras que eu fiz até hoje no Fisli, você manda palestra, aí vai ser avaliado e tal. Tem aquele campeonato suíço lá. Esse ano eles me convidaram para falar sobre o que eu quisesse. E aí, eu não sei como era para vocês, mas para mim, na escola, quando eu tinha redação tema livre, era complicado. Era gostoso você poder falar sobre o que você tivesse afim, mas era também um desafio, porque às vezes a gente demorava muito tempo para ter uma ideia, para pensar num assunto. E aí quando a gente pensava num assunto, no meu caso, frequentemente era um assunto extremamente ambicioso, e aí era super difícil fazer a redação. E agora eu, com 53 anos, estou vivendo essa experiência de novo. Essa palestra é totalmente diferente de todas que eu já fiz na minha vida. Vai ter, quase não vai ter código. Acho que vai ter, nossa, vocês vão ver que código vai aparecer aqui. Enfim. Mas, eu acho que é um assunto interessante. Eu acredito que daqui a alguns anos essa palestra vai estar pronta. Mas, vamos começar com a versão alfa que nós temos hoje. Então, o título que eu propus era Antes e Depois de Parto, Minhas Linguagens Favoritas. Mas, se você leu o resumo, que foi publicado no site, eu me meti à besta de dizer que eu ia falar sobre a estética de linguagens de programação. Então, eu andei estudando estética. Olha só. Eu sempre achei que existe uma estética das linguagens de programação. Que existem linguagens de programação que eu considero belas e outras que eu considero feias. Mas, eu resolvi estudar o assunto estética para poder falar com mais propriedade. E, lógico que é muita pretensão, em questão de meses, estudar estética. Vamos lá. Então, o título alternativo, será que dá para falar sobre estética e linguagens de programação na mesma palestra? Vamos ver. Bom, eu sou o Luciano Ramalho. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho na ThoughtWorks desde o ano passado. É uma empresa que eu sempre admirei. Sempre admirei por causa da sua liderança no pensamento de engenharia de software, movimento ágil, entrega contínua. Uma série de práticas importantes no mercado que a ThoughtWorks é reconhecida mundialmente mundialmente como uma empresa que libera. Mas, depois que eu comecei a trabalhar lá, eu descobri que tem um outro aspecto da ThoughtWorks que me interessa muito e que é realmente apaixonante, que é uma empresa comprometida com justiça. Por isso que a gente patrocina o projeto Pixelated, que está aí, vamos conhecer aí na exposição. É um projeto de um software livre de e-mail criptográfico fácil de usar. O problema é que existe criptografia boa para as pessoas usarem, tipo GPG, para trocarem e-mails, de um jeito que vai dificultar muito a espionagem. Porém, a gente precisa ter muito mais gente usando mensagens criptografadas. Porque, senão, as poucas pessoas que usam mensagens criptografadas acabam chamando muita atenção. Então, o projeto Pixelated tenta resolver esse problema, que é um problema bem difícil, mas nós estamos trabalhando para fazer um software que você acessa via browser e que o e-mail é criptografado o caminho inteiro, de ponta a ponta, usando o GPG no bastidor, mas de um jeito que é amigável. Enfim, dá uma passada lá no stand da Tótox, conhece a gente, vê o que a gente faz e estamos contratando. Bom, então, para você ver como é uma palestra diferente, nós vamos começar falando sobre modernismo. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa para Paris e lá tem o Louvre. O Louvre é bem bacana, mas tem salas e 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 salas de quadros de nobres. Tem outras coisas mais legais. Coisas antigas do Egípcio, do Egito, da Mesopotâmia. Tem um monte de coisas legais. Mas a parte que me incomodou é que são, por exemplo, onde tem a Mona Lisa. A Mona Lisa está no meio dessa parte do museu, que são salas e 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 salas de retratos de pessoas nobres. Eu achava que eu era uma pessoa conservadora em termos de arte, mas aquilo foi uma sobrecarga para mim. Daí, quando a gente foi no Boburg, que é o Museu de Arte Moderna que tem lá, que eu achava que eu ia achar tudo estranho e bizarro, eu adorei visitar o Museu de Arte Moderna. E eu percebi que, na verdade, eu não era tão conservador assim. Eu sou uma pessoa do século XX e aquela arte do século XX, para mim, fazia mais sentido. Então, por exemplo, esse aqui é um quadro do Van Gogh. Olha só que maravilha. Mas isso foi uma ruptura, porque ele não estava tentando fazer um quadro realístico. Isso aqui é expressionismo. Então, o jeito que ele pintou, ele seria escorraçado de qualquer academia de arte. Tanto que ele morreu pobre. Mas é uma coisa maravilhosa e ele, hoje, é considerado um artista importantíssimo. Essa outra imagem aqui, o grito do Munch, que virou até um emoji, é bem impressionante também. E outra coisa que eles inovaram foi fazer arte abstrata também. Arte que não retrata nada do mundo real. Daí teve também um movimento modernista na arquitetura. Certo? Dá só uma olhada nas linhas. Uma característica do movimento modernista na arquitetura é os elementos geométricos básicos. Entendeu? Tipo, as curvas são sempre arcos de circunferência. Normalmente. São arcos de circunferência. Aí você tem janelas quadradas ou retangulares. você tem formas simples. Esse aqui é um prédio que é famoso lá em Nova York, o Seagram Building, que é considerado um exemplo desse tipo de torre de vidro. É bonito. Então, ok. Tem o modernismo. Então, agora vamos falar sobre design. Porque design já é um termo mais próximo. As pessoas falam sobre design de linguagem de programação. O Guido Van Rossum, que é o cara que criou a linguagem Python, é um designer de linguagem. Então, por exemplo, isso aqui era um telefone bem antigo. Tão antigo na época que não precisava nem ter disco. Porque não tinha como você selecionar para onde você ia ligar. Você tinha que tirar o telefone do gancho e falar com a telefonista e ela conectava você plugando uns fios lá. Depois, esse aqui é um outro telefone que já tinha um disco. Mas continua aquele modelo lá. Até que um designer americano desenhou esse telefone. Certo? Esse é o telefone clássico. que durou a maior parte do século XX, esse tipo de aparelho. E esse é um design tão importante que virou ícones e caracteres Unicode. Você pode ter variações sobre esse tema. Mas o ícone de telefone é esse. Certo? Agora, nós estamos na era do celular. O ícone de telefone celular é esse. Certo? A Apple fez uma coisa óbvia. Certo? Estava na cara. Era uma bola quicando, pedindo para ser chutada para dentro do gol. O telefone tem que ser uma tela. Um lado do telefone inteiro tem que ser uma tela e que se transforma em um teclado quando você precisa de um teclado. Mas quando você quer que o telefone seja outra coisa, aquele teclado não está ocupando espaço. todo mundo só pensa em celular desse jeito. Todos os fabricantes fazem celular com essa cara. Voltando para falar sobre design, a escola mais importante de design que teve no século XX, mais influente, foi a chamada Bauhaus, que foi uma escola que aconteceu... Era uma escola física que ensinava desenho industrial na Alemanha na época da República de Weimar, que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, antes dos nazistas tomarem o poder. Uma das consequências nefastas dos nazistas tomarem o poder é que eles acabaram com a escola de Bauhaus e o pessoal da Bauhaus se mudou para vários outros países. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles faziam era fontes. Está vendo? Olha a fonte. Percebe aquelas características que eu falei com relação à arquitetura também. Dá para ver na fonte. As curvas, geralmente, são curvas simples. Não tem serifa, que são aqueles cantinhos que, por exemplo, nem um I, que tem aqueles pezinhos na letra I. Eles não têm serifa. É o mais simples possível que comunica. Então, por exemplo, isso aqui é uma fonte clássica chamada Futura, que ela é muito inspirada, ela foi fortemente inspirada em fontes que foram criadas naquela época. E eles faziam também design de objetos como essa chaleira. De novo, dá para reparar, é uma chaleira feita de formas simples. Círculos, uma calota, uma semisfera, e assim por diante. Essa aqui é a casa do Grópios, que era um fundador, que era o arquiteto que fundou a Bauhaus. Isso é uma casa de antes da Segunda Guerra Mundial. Olha o estilo dela. Entendeu? Isso aqui é uma cadeira da Bauhaus. Aliás, bem parecida com a que vocês estão sentados. É uma cadeira empilhável. Essa é uma feature muito interessante, como essas aí. E é um design hiper moderno. Certo? Hoje em dia, ela não parece antiga. Eles faziam vários outros móveis, alguns desses, com certeza, vocês já viram imitações por aí. Certo? Porque são designs clássicos. Olha essa mesa. A característica dela é que ela é uma mesa feita com dois pés de madeira. E os dois pés são iguais. A peça é igual. Percebe? Ela é só montada de um outro jeito. se você pensar em uma mesa apoiada por dois pés feitos de madeira recortada, esse é o design mais simples, essa ideia. Porque se você botasse os dois pés paralelos, ela ia ficar bamba, certo? Ia ter que ter algum tipo de trava central. Então, é muito interessante. Essa é a ideia de fazer a coisa mais simples que pode funcionar. E, na arquitetura, esse daqui é um exemplo famoso no mundo inteiro de arquitetura moderna. Certo? Esse outro aeroporto aqui é um... Esse é um dos terminais do aeroporto de Nova York, o JFK. Essa ponte aqui é uma ponte super famosa. E o interessante dessa ponte é que esse projeto de ponte foi escolhido não porque ele era bonito, mas porque ele era funcional. Ele era o mais barato. Então, aí tem uma outra coisa sobre o design. O design de qualidade, ele não é só bonito, ele é eficiente. Entende? Então, bom, agora, vamos falar um pouquinho sobre o computador. Esse aqui é um terminal clássico da IBM, chamado IBM 3270. Uma vez, eu tive a oportunidade de trabalhar num terminal desse durante algumas horas. e o teclado dele era feio, mas era muito gostoso de digitar. E uma coisa que era interessante, o teclado, ele mudava o feedback tátil de acordo com a posição do cursor na tela. Quando o cursor estava dentro de uma área editável, você clicava e ela fazia um clack, bem satisfatório. Mas, quando você começava a digitar fora do campo, ele não fazia mais clack. uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi esse terminal na minha frente na época é a fonte dele. Que é uma fonte que até hoje eu acho a fonte mais bonita que eu já vi em terminais. Olha que interessante que o zero tem um ponto no meio, que é uma coisa mais limpa do que aquele corte. O corte, inclusive, confunde com letras que tem em línguas nórdicas, eles têm um O cortado. Então, o O com um ponto. Os números são bem diferentes, está vendo? São visualmente bem distintos. O 9, está vendo? Como é que é o jeitão do 9? Enfim, essa fonte é super bonita e você pode instalar ela no seu computador. Um amigo meu, Ricardo Banff, fez uma versão TrueType dessa fonte e olha aqui ela no Ubuntu. Então, se você quiser procurar, procura fonte 3270, que é o nome do terminal do IBM. Outra coisa importantíssima em termos de design, agora, fugindo do design visual. Isso aí é um desenho meio engraçadinho, da máquina de Turing. Esse daqui é um desenho um pouco mais sério da máquina de Turing, mas eu não gosto desse desenho, porque aquele lá, logicamente, ele está querendo ser engraçadinho. A máquina de Turing é uma coisa conceitual, certo? Foi uma ideia que o Alan Turing usou para descrever o conceito da computabilidade. O que pode ser computado, o que não pode ser computado. Então, ele imaginou o computador mais simples possível e isso é uma forma de enxergar esse computador que ele imaginou. Essa é uma outra forma. Eu não gosto desse aqui, porque tem detalhes demais. Aquele outro também, os dois estão tentando, o outro está tentando ser engraçadinho, esse aqui está tentando ser detalhado demais. Esse aqui tem o defeito de ter detalhes de menos. Eu vou falar sobre isso também, porque uma das coisas do design que é importante é você quer que as coisas sejam o mais simples possível, mas não simples demais. O Einstein falou uma frase bem parecida com isso uma vez. Então, esse desenho tem o defeito de ser simples demais. Esse desenho aqui, eu fui uma busca no Google, eu busquei lá máquina de Turing, fui lá no Google Images e fiquei selecionando. Eu estou usando para falar, eu estou usando esses desenhos para falar não só sobre a máquina de Turing, que é um conceito genial de uma ideia simples e poderosa e isso é uma das características da beleza na computação, é o que é simples e poderoso ao mesmo tempo, mas também, no caso, eu percebi que dava para falar a respeito dos desenhos, como tem desenhos aqui que são simples demais, tem desenhos que são complicados demais, que introduzem ruído, que não ajudam a entender, e esse desenho aqui, entre os que eu achei ali, era o melhorzinho que dava a ideia de que a máquina de Turing é uma máquina de estado que percorre uma fita e aí, dependendo do estado interno dela, ela vai escrever alguma coisa nessa fita. Outro exemplo que eu acho que é uma obra-prima do design é esse tabuleiro de xadrez da escola Bauhaus. Se você quiser procurar no Google, procura Bauhaus Chess, vai ter essa imagem aí, tem alguns outros tabuleiros de xadrez que foram feitos na Bauhaus, mas esse aí é o mais famoso. eu acho ele genial porque ele é um tabuleiro que é mais fácil de construir do que o tabuleiro de xadrez normal, porque as peças só tem cortes retos, exceto a dama que tem uma bola em cima, mas mesmo a bola é muito mais fácil de fazer do que o cavalo ou o bispo de um xadrez normal ou a torre. Os peões são cubos, as torres são cubos maiores, os cavalos são uma forma muito interessante que é um cubo removendo dois cubos que faz com que qualquer posição que você coloca, ele sempre aparece um L do lado de cima, então ele ajuda o jogador a lembrar qual é a regra do movimento do cavalo, assim como o bispo também tem uma forma que sugere isso, e a rainha e o rei são os dois que tem uma coroa em cima, uma decoração em cima, e a rainha é redonda, porque o redondo é mais associado da figura feminina e também tem a ver com o fato de que ela se movimenta com mais liberdade do que o rei. Então, eu acho isso aqui um exemplo maravilhoso de design que é simples e poderoso, porque ele comunica mais do que o tabuleiro de xadrez convencional, ele é mais simples do que o tabuleiro de xadrez convencional e mais comunicativo. Agora, o melhor jogo de todos, na minha opinião, eu gosto muito do assunto jogos de tabuleiro, não é o xadrez, é esse aqui, o Go. O Go, inclusive, é um jogo que ainda não tem um computador que seja campeão mundial. Provavelmente vai ter, mas ele é um jogo bem mais difícil computacionalmente do que o xadrez. Mas, ele tem menos regras do que o xadrez e as peças são todas iguais. Então, olha que interessante como é que um jogo com regras mais simples e peças mais simples, na verdade, pela forma como foram boladas as regras, ele é um jogo mais sofisticado do que o xadrez. É um jogo, por exemplo, o xadrez, quem gosta de xadrez sabe que o xadrez é um jogo tático, onde praticamente todas as peças estão sempre engajadas naquela batalha. O gol tem um aspecto tático em determinadas partes do tabuleiro, vão acontecer pequenas batalhas aqui e ali, mas ele também tem um aspecto estratégico, entendeu? É como se o xadrez ele parece uma batalha e o gol ele parece uma guerra com várias batalhas. Inclusive, uma estratégia comum no gol é quando você está sofrendo um ataque muito complicado numa parte do tabuleiro e você atacar o jogador em outra parte para ver se alivia a pressão naquele lado. Enfim, é um jogo realmente incrível, eu recomendo a todos aprenderem, se você gosta de jogos de estratégia, é fantástico. Ok, então, vamos falar sobre linguagens. Finalmente. No meu livro, que deveria ter um slide aqui para falar sobre ele, mas acho que está mais para frente, desculpa, eu escrevi um livro chamado Fluent Python, que eu publiquei pela O'Reilly e foi traduzido para o português com o nome de Python Fluent, inclusive, antes que eu me esqueça, vai ter uma sessão de autógrafos na lojinha do FISD, onde eles estão vendendo o livro, às seis horas. E se você trouxe o livro de casa, se tem alguém aí por acaso que trouxe o livro de casa, eu autografo também, não precisa ser um exemplar comprado na hora. Mas no livro, eu mencionei, eu tive uma ideia quando eu estava falando sobre linguagens de programação no livro, o livro é um livro sobre Python, lógico, só que ele tem em cada capítulo uma sessão chamada Soapbox, que é onde eu discuto aspectos de design da linguagem e frequentemente comparo Python com outras linguagens nessas sessões, que é no final de cada capítulo, que são partes opcionais. Lá, eu escrevi que as palavras reservadas de uma linguagem são como se fossem as peças de um jogo de tabuleiro, entendeu? Cada palavra reservada traz um conjunto de regras e um conjunto de possibilidades para o programador. Entendeu? Faz sentido isso? Então, pensa que se você inventar um novo tipo de peça para o xadrez, isso é uma mudança muito radical. Muda totalmente a estratégia. Isso acontece com linguagem de programação também. Às vezes, a introdução de uma nova palavra reservada numa linguagem de programação muda radicalmente o estilo de programação que se torna possível. Por exemplo, em Python, quando foi introduzida a palavra reservada yield, que é para você fazer geradores. A linguagem mudou muito e o jeito de usar a linguagem mudou muito a partir daquele momento as pessoas perceberam, vislumbraram um monte de outras possibilidades. Agora, o interessante é que não é o número de palavras reservadas que diz se a linguagem é mais sofisticada ou não. Da mesma forma que eu mostrei para vocês que no Go só tem um tipo de peça, mas o jogo é mais sofisticado do que o xadrez. Então, uma coisa que eu percebi lendo nos livros de estética é que é sempre importante esse casamento que eu já falei antes aqui da simplicidade com o poder. E, normalmente, quando uma linguagem tem muitas palavras reservadas, ela não é simples. Então, olha só que interessante, essa é uma tabela que tem no livro, lá no Fluent Python, de quantas palavras reservadas tem em várias linguagens de programação famosas. Então, a linguagem Smalltalk tem cinco palavras reservadas. Go tem 25, C tem 32, Python tem 33, Ruby tem 41, e assim por diante. Até PHP tem 65 palavras reservadas, JavaScript tem 60, é um salto. Está vendo? Entre o Java e o JavaScript tem um salto. eu considero, não só por isso, mas por outros fatores que JavaScript e PHP são linguagens que não tem um design legal. E isso aqui é um dos sintomas. Excesso de palavras reservadas. C++, que é uma linguagem que todo mundo sabe que é super complicada, tem 85 palavras reservadas, sendo que ainda, assim, 2011, quando eles fizeram o padrão C++11, eles acrescentaram 10, já tinha 75, botaram mais 10. Certo? Uma das últimas palavras reservadas introduzidas na linguagem de PHP foi a palavra GoTo. Eu achei incrível isso. Nossa, realmente, precisamos muito disso. Enfim, COBOL tem 555 palavras reservadas numa determinada versão de manual de COBOL, que eu achei na internet o manual de COBOL da IBM e tinha lá uma lista de 555 palavras reservadas. E a linguagem Scheme, que é parecida com Lisp ou parecida com Clojure? Lisp, na verdade, foi a mãe dessas linguagens desse tipo, tem infinitas. O que quer dizer isso? É porque essas linguagens permitem que você crie novas palavras reservadas. Efetivamente, é isso que elas têm. Elas têm uma feature chamada macrosintática, que não são aquelas macros toscas de C, que é só uma substituição de letrinhas, não, é uma macro que consegue modificar o código, a estrutura do código, e com isso, na prática, você está, esse poder te dá a possibilidade de efetivamente criar novas palavras reservadas, novos comandos que alteram a forma como o programa é avaliado e executado. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a minha vida antes de Python. Eu aprendi a programar lendo o manual dessa calculadora, mas eu não tinha a calculadora, só o manual. E eu tinha essa outra calculadora e tinha o manual dela também. Mas por que eu estava interessado em ler o manual daquela? Porque eu era adolescente na época e o meu tio, que tinha essa calculadora, arquiteto, ele mostrou um jogo de alunissagem, um jogo de pouso lunar que tinha nessa calculadora. Veja bem, é um display numérico que não dá nem para escrever o meu nome. Enfim, não dá nem para escrever a letra A, porque você não consegue controlar individualmente as perninhas, só dá para botar números de 0 a 9. Mas era um jogo, um jogo era que você aparecia antes do ponto decimal, à esquerda do ponto decimal, a altura e à direita a velocidade da nave. e aí tinha um botão que você apertava que aparecia na tela quanto combustível tinha sobrando e aí você, se você apertava Enter, ele ia calculando o próximo passo da queda. Então ia aumentando a velocidade, diminuindo a altura e você, de vez em quando, precisava digitar um valor aí que era uma quantidade de combustível que você queria queimar naquela jogada. Você digitava essa quantidade, dava Enter, daí o próximo passo ia levar em conta aquele número que você colocou. E aí você ia desacelerar a nave. E era legal, você tinha que jogar várias vezes até para conseguir pousar em uma velocidade razoável sem se esborrachar na Lua, porque se você começava desacelerando muito alto, tipo, a nave ficava pairando, daí uma hora acabava o combustível e você estava alto e daí você ia despencar, porque você tinha pouco combustível. Esse é o problema, entendeu? Então você tinha que queimar na dosagem certa para desacelerar em cima do lance e pousar e tal. Eu fiquei fascinado com esse jogo e daí caiu na minha mão essa calculadora, porque o meu pai trabalhava numa empresa que a empresa deu para as pessoas da área administrativa da empresa calculadoras dessas aí, dessas Texas. Bom, aquela é uma HP-25 e essa aqui é uma Texas TI-58. É muito louco isso, né? Isso tudo era antes de ter microcomputador, até nas empresas, tá, gente? Isso aí foi em 77, por aí. Pouquíssimas empresas tinham microcomputador. Só tinha empresas que tinham mainframe e o resto não tinha, nada, tinha máquina de somar. Então, os vendedores da Texas Instruments conseguiam convencer as pessoas da ideia de que a calculadora programável é uma ferramenta de produtividade do gestor. Entendeu? Em vez de ele ficar fazendo aquela conta toda vez, ele pode programar fórmulas e aí ele vai só imputar os dados e ver os resultados sem falha. Entendeu? E só que o meu pai achou isso a ideia mais idiota do mundo, porque ele não ia ter tempo de sentar para ler um manual de 200 páginas para aprender a programar uma calculadora. Certo? Então, ele simplesmente levou para casa a calculadora e me deu. Falei, brinca aí com esse negócio aí porque eu não vou usar. Eu prefiro, ele gostava daquela que tem uma fita para poder conferir os números e tudo, certo? Enfim. Aí, então, qual era a minha obsessão macabra? Eu queria aprender a reescrever o programa de alunissagem que eu consegui o manual emprestado daquela calculadora, mas eu queria portar o programa para essa. Então, eu tive que aprender a notação daquela calculadora para escrever na notação dessa. Foi o primeiro programa que eu me senti orgulhoso de fazer na vida, foi esse daí. Os outros são programas que eu digitei do manual lá. Ah, beleza. Só para você ter uma ideia de como que é a linguagem de uma calculadora naquela época, era assim. O que tem do lado esquerdo aqui, inclusive na calculadora Texas 58, vinha na caixa um formulário verde com colunas assim, linhas, tipo uma planilha, que você preenchia desse jeito. Você fazia na primeira coluna, você botava as teclas que você ia apertar para escrever o programa, daí era numerado. O que você está vendo ali? No display, a primeira coluna do display é o número da linha do programa. E o que tem depois, aqueles códigos, representam as teclas que foram apertadas. De que maneira? Os números eram os números mesmo. Mas as outras teclas, tanto na HP quanto na Texas eram a mesma regra, as outras teclas eram identificadas pela posição no teclado. Então, por exemplo, a tecla EE seria 52, porque está na quinta coluna, segunda, quinta linha, segunda coluna. Entendeu? Então, quando aparecia no display 52, era aquela tecla. Entendeu? Então, você escrevia o programa, o chato era depurar, entendeu? Porque quando você depurava, você via no display só esses números. Enfim. Mas eu achava divertidíssimo. E, inclusive, na época, como eu falei, eu aprendia a programar desse jeito, eu aprendia a programar esse tipo de coisa. E, para mim, era uma analogia muito forte com o jogo de xadrez. Porque eu via claramente que eu tinha uma quantidade pequena de comandos que faziam cada um uma coisinha muito simples e eu tinha que articular esses comandos para atingir um objetivo. era muito presente na minha mente quando eu estava programando esse tipo de linguagem a analogia com o jogo de tabuleiro. Bom, daí eu tive o privilégio de fazer um ano de intercâmbio nos Estados Unidos e aí eu tive a oportunidade de conhecer pela cara a cara essa maravilha da tecnologia chamado Apple II, que foi o computador que fez a Apple ser na época a empresa que ficou a empresa que mais rápido na história até então tinha chegado a um valor de um bilhão de dólares ou faturamento de um bilhão, sei lá que número é esse, enfim, chegou a um bilhão de não sei o que, a empresa mais rápida na época foi a Apple, por causa do computador Apple II que vendeu muito. E para mim que estava acostumado a programar calculadora, isso aqui eu me sentia, sabe, como um Cadillac, assim, nossa, é muito espaço, é muito conforto, olha só, você escreve os comandos assim e tal, né, essa era uma reprodução da tela do Apple e aqui é um programa em Basic que vai aparecer escrito Hello World lá em cima, só que eles deram uma sofisticadinha. Primeiro, Home é para botar o cursor no canto superior esquerdo, Inverse é para ligar o modo de escrever preto no fundo verde, aí tem o Print, aí o Normal é para desfazer o Inverse e o Print e o Hr7 fazia o computador BIPA, porque o Hr7 tem um carácter ASC, se você olhar na tabela ASC, o nome dele é Bell, porque na máquina de teletipo que tinha antes, na época que o ASC foi inventado, tinha um sininho e esse carácter servia para fazer o sininho tocar lá do outro lado, quando você mandava um Telex para Manaus, você queria que as pessoas prestassem atenção, você fazia o sininho tocar. Enfim, então é isso daí. Então, aí eu deslanchei, nossa, era uma maravilha, essa máquina era gráfica, nenhum concorrente nessa faixa de preço da época, eu não tinha dinheiro para comprar, infelizmente eu usava na escola, eu trouxe dos Estados Unidos um computador bem mais simples, que era um Color Computer, um TRS Color Computer, mas eu queria um Apple II, demorou alguns anos ainda para eu ter dinheiro para ter um Apple II, mas, era uma maravilha essa máquina. Depois do Base, que eu aprendi várias outras linguagens e também me recusei a aprender algumas. Na verdade, naquela lista ali das que estão riscadas, não é que eu me recusei, é mentira isso aí, na verdade, eu tentei estudar e aprender e gostar de todas aquelas lá, só que elas não bateram comigo. E se a gente tivesse mais algumas horas e eu tivesse mais alguns anos para preparar a palestra, eu ia falar sobre os defeitos com uma base estética profunda, mas eu não tenho essa base estética, então eu não vou ficar focando nos defeitos. Só que uma linguagem que eu deveria ter colocado ali na lista das riscadas, aliás, duas, é C e C++. São duas linguagens que eu tive contato nesse tempo aí, esse tempo aí era final dos anos 80, começo dos anos 90, e eu não me interessei por C, porque eu sempre achei um absurdo, um descalabro completo, uma linguagem de programação que o compilador não verifica, ou o ambiente de runtime não verifica quando você acessa uma posição fora do vetor. Eu acho isso um descalabro completo e é um descalabro completo mesmo, tanto é que a gente tem inúmeras falhas que acontecem no dia a dia, falhas de segurança e outros tipos de falha por causa desse problema. Eu acho isso absurdamente um descalabro e Pascal não tinha esse defeito. Existe um texto muito famoso, acho que do Brian Kernighan, falando por que Pascal não dá para ser usado no mundo real, só que a verdade é que ele estava numa, talvez, enfim, estava numa bolha de, enfim, estava numa torre de marfim, lá no, sei lá onde, AT&T Labs, sei lá, Bell Labs, e ele não tinha contato com o Pascal que a galera usava, que é o Turbo Pascal. Não era o Pascal acadêmico, não era o Pascal da Universidade da Califórnia ou lá do Suíço, do Nicholas Wirtz. O Turbo Pascal, que foi um compilador com extensões da linguagem Pascal, feito pelo Anders Hedberg, que é o mesmo cara que depois fez C Sharp, é o mesmo cara, era uma versão extremamente prática de Pascal, não era uma versão didática. Então, na verdade, tudo que dava para fazer em C, dava para fazer em Pascal, perfeitamente, com o mesmo desempenho e mais segurança. Então, naquela época, existia um debate entre Pascal e C, C ganhou, mas eu estava do lado que perdeu. Orgulhosamente, eu digo, eu estava do lado que perdeu essa batalha. Depois eu aprendi X-Base, que era uma série de dialetos de Base, Clipper, e uma série de outras coisas de linguagens específicas para lidar com um tipo de banco de dados. Depois eu aprendi Smalltalk, Smalltalk é muito legal, só que Smalltalk tinha, pelo menos, não sei se foi resolvido esse problema, nunca mais olhei a fundo o Smalltalk, mas tinha um problema muito sério, que ela era uma linguagem que foi criada em um laboratório onde as pessoas não estavam muito interessadas em fazer software para vender. As pessoas estavam fazendo software para explorar as possibilidades de fazer software. pesquisadores, entendeu? Então, o que acontece? Era super difícil, olha que absurdo, você fazer deployment de um código em Smalltalk em outra máquina. O Smalltalk era feito para você criar um código que só você ia usar. Juro, era assim, ele era otimizado para esse tipo de uso. Depois eu aprendi Hypertalk, que era a linguagem do Hypercard, que era um aplicativo que tinha no Macintosh, eu cheguei a ganhar algum dinheiro desenvolvendo as soluções de automação para agência de publicidade em lugares que usavam o Macintosh na época, muito tempo atrás, isso aí, no começo dos anos 90. E o fato de eu estar trabalhando com isso, que era um tipo de programação gráfica de alto nível, fez com que eu fosse convidado por um amigo meu para ser beta tester do Visual Basic. Eu trabalhei com o Visual Basic antes do 1.0. Quando o Visual Basic 1.0 foi lançado, no início dos anos 90, eu já sabia o Visual Basic e daí, durante alguns anos, eu ganhei a vida dando aula de Visual Basic e a Microsoft me indicava, não existiam nem esses programas, não existiam programas tipo, como chamam? Enfim, esses programas aí, que tem, não tem, não tinha nada daquilo, certificações, não tinha nada daquilo. Eles me indicavam porque eu era uma das poucas pessoas que já sabia Visual Basic, na época que foi lançada. E Delphi, que eu gostei muito, era muito mais bem feito do que Visual Basic, que era Pascal, que é uma linguagem que eu sempre gostei. E nesse período aí, eu fiz um esforço danado para gostar de Pro, eu usava Pro, nos meus primeiros projetos web, eu usava Pro. Depois, na época que saiu o PHP, a gente chegou a usar PHP, na época que era PHP, chamava PHP barra FI, bem no começo, não gostei. Java, fiz um esforço danado para gostar de Java, nossa, vocês não sabem quanto que eu queria gostar de Java e nunca gostei. E JavaScript é a mesma coisa. JavaScript eu já tive recaídas, eu já tentei gostar de JavaScript com muita força, umas três vezes. Inclusive, uma das palestras que eu dei nos últimos anos aqui no Física não era sobre Python, era sobre JavaScript. Uma palestra chamada JavaScript, agora é sério. Que era quando teve umas mudanças lá, positivas na linguagem. Bom, daí eu gostei de Python, certo? Por que eu gostei de Python? Porque Python tem uma sintaxe simples, regular e altamente legível. Tudo isso são características que eu amo, entendeu? Eu não gosto de ruído, entendeu? Eu não gosto de um monte de ponto e vírgula lá, para que tem que ter ponto e vírgula, entendeu? Eu não gosto de... Eu adoro a indentação por bloco, o bloco por indentação do Python, que evita ter um caractere especial para fechar bloco ou uma palavra especial como dizia em Pascal. Tem uma semântica altamente consistente. Quando você aprende como as coisas funcionam em um determinado canto da linguagem Python, normalmente aquele aprendizado aplica-se a outros cantos da linguagem Python. Por exemplo, o operador de fatiamento, quando você põe colchetes com dois pontos no meio, aquilo serve para tudo quanto é tipo de sequência e aquilo é um negócio muito poderoso, que serve para você, inclusive, editar sequências, para você enxertar valores dentro de sequências, mudando a dimensão dela. É um negócio poderosíssimo. e serve para tudo quanto é tipo de sequência. Enfim, tem uma incrível oferta de bibliotecas robustas para todo tipo de aplicação, exceto o mobile. Esse é o grande pacalcanhar de Aquiles do Python, é que não dá para fazer aplicação mobile. Tem umas bibliotecas, mas ninguém usa, não existe nenhum projeto importante ou nenhum software comercial que eu conheça feito em Python, para iOS ou Android. e tem suporte a abstrações úteis. Eu gosto de linguagens que me permitem abstrair, certo? Tipo, trabalhar em um nível mais alto, como funções e classes de primeira classe, a possibilidade de você passar funções como argumentos, etc. Closures, namespaces, geradores, compreensões, decoradores, sobrecarga de operadores, descritores de atributos, são coisas sofisticadas que quando você aprende a usar, ou mesmo que você não aprenda, por exemplo, descritores de atributos é um tópico super avançado, que no meu livro eu cubro só bem lá no final, depois de umas 600 páginas. Mas, quem usa Django? Olha aí. Todos vocês se beneficiam de descritores todo dia. Quando você define uma classe model e põe lá os campos, isso aqui é um campo e-mail, isso aqui é um campo de data, etc. Aquilo que você está fazendo, você está instanciando descritores. Bom, então, aí eu escrevi o meu livro, e o meu livro, eu adorei ter escrito esse livro, e eu gostei mais ainda, eu tenho muito orgulho do fato de que as pessoas gostam do livro. Ele tem notas altas em todos os lugares, e tem críticas muito boas, então, realmente, foi uma coisa legal, e está sendo traduzido para várias línguas. Agora, vamos voltar um pouco a falar de estética, eu fui estudar um pouco com o assunto de estética, tem um livro muito bom do Ariano Suassuna. Essa é a parte da palestra que vai ficar pronta só daqui a alguns anos, porque eu descobri que o assunto é vasto. Mas, enfim, tem um livro do Ariano Suassuna chamado Iniciação à Estética, que é excelente, eu acho linda essa capa, inclusive, parece uma figura rupestre, daquelas, então, mesmo o homem da caverna fazia coisas lindas. Tem um documentário super legal chamado A Caverna dos Sonhos, não sei o quê, do Werner Herzog, que é sobre uma, ele filma uma caverna na França, e é incrivelmente linda as coisas que tem lá. Bom, ele fala algumas coisas assim, por exemplo, o que é estética? É uma psicologia da criação e da fruição, quer dizer, uma psicologia que se ocupa de como as pessoas criam coisas belas e como as pessoas apreciam coisas belas. Mas, existe um outro lado que é, há quem ache que ela é algo que fica procurando captar a essência dos objetos belos. Então, existe essa divisão. Pelo que eu entendi, estudando esse assunto, a estética, ela oscila de um lado para o outro. Ou seja, isso significa que tem gente que acredita que existem atributos intrínsecos de certos objetos que os fazem serem belos e tem gente que acredita que não, é tudo totalmente subjetivo e cada pessoa vai achar uma coisa bonita, outra coisa feia, etc e tal. Não tem um acordo, não tem uma conclusão. É uma discussão eterna. Eu acho bonito essa história da filosofia da beleza que ele fala também. Bom, uma coisa que é legal desse livro dele é que ele fala assim, eu não vou defender aqui uma linha filosófica da estética, porque, na verdade, existe uma eterna discussão entre várias linhas e ao longo da história, também. Então, ele fala assim, é melhor do que um falso acordo, é uma franca discordância. Então, no livro, ele apresenta as diferentes... Ou seja, isso é uma das coisas que eu, como um cara que tem mais estudo na área de exatas, estava esperando quando eu fui estudar estética. Eu queria uma conclusão, uma definição. Pá! Tá! Não, não existe isso. Tá bom? é uma... Bom, outra coisa... Ah, isso aqui, vou pular isso aqui. Tá. Aí, eu fui ler esse outro livro aqui. Eu não li o livro do Suassuna inteiro. Na verdade, nenhum desses três livros de estética eu li inteiro. Vou confessar para vocês, tá bom? Mas, esse aqui, ele fala uma coisa muito legal, que é assim, não, ele está comentando isso, né? como é que você pode ter a pretensão de dizer que um tipo de música é superior ou inferior a outro, certo? Quando os julgamentos comparativos apenas refletem o gosto de cada um, tá? E aí, quando ele vai falar sobre julgar a beleza, ele fala assim, a gente observa a beleza em objetos concretos e em ideias abstratas, em obras da natureza e obras de arte, em coisas, animais, pessoas, objetos, qualidades e ações, tá? Tipo, foi um gol bonito, né? Enfim, é legal isso, para a gente começar a ampliar esse conceito, né? Daí, tem uma hora aqui que ele fala assim, entretanto, tem um defeito, mesmo que você tenha uma base racional para falar sobre estética, não é possível ter julgamentos de segunda mão em estética. Não dá para você dizer que achou uma coisa bela porque outra pessoa disse que ela era bela sem que você tenha visto, entendeu? Assim, não é honesto você dizer que você achou bonito uma coisa que você não viu. Certo? Enfim. Daí, eu li um pouco sobre esse outro livro aqui, nesse outro livro ele fala uma outra coisa interessante que é que é que a que a essa contraposição entre a natureza das emoções, a natureza da experiência em termos das percepções, dos sentimentos e das emoções, tá? E aí, o que acontece é que quando chegou esse filósofo, esse Baumgarten, é que quando a coisa ficou realmente complicada no estudo da estética porque percebeu-se que a questão da estética, a questão da experiência faz com que o assunto se torne tão subjetivo e, ao mesmo tempo, tão relacionado com a forma como a pessoa enxerga o mundo que passa a ser um assunto central de toda a filosofia. Daí, eu achei um outro livro chamado Beleza das Máquinas, tá? Eu chamei de Beleza Maquinal que eu acho que é uma tradução melhor, Machine Beauty, tá? Isso aqui, esse livro tem muitas ideias sensacionais, tá? Mas uma das coisas mais legais que ele fala é enfatizar a questão da simplicidade, tá? Então, o que acontece depois de Python, tá? Chegamos. É o seguinte, o que acontece depois de Python é eu, na verdade, eu continuo gostando muito de Python, porém, eu escrevi esse livro, comecei esse livro há dois anos atrás, três anos atrás quase, com a intenção de que ele fosse uma espécie de trabalho de formatura. Porque eu comecei a me interessar por outras linguagens, por outros fenômenos que estavam acontecendo, uma linguagem pode ser excelente em um determinado momento e daqui a pouco ela começa a ficar deficiente. Qual é a principal deficiência de Python? É, ela não tem ela não foi projetada para lidar com problemas de alta concorrência. E hoje nós estamos num mundo onde todo computador tem um monte de CPUs ou núcleos, até o celular tem vários núcleos e a gente está numa situação num ambiente de rede onde você tem vários clientes querendo se conectar ao mesmo tempo e Python não lida bem com isso, assim como JavaScript também não lida bem com isso, tá? O que me torna, torna assim para mim um certo mistério o sucesso do Node, mas enfim, não vou ter tempo de falar sobre isso. Então, quais são as linguagens que me interessam realmente agora? Go, tá? Que é uma linguagem que tem uma sintaxe simples e regular, tá? Ela é bastante influenciada por Python na sua sintaxe e em diversos conceitos, tá? Ela tem uma semântica intencionalmente limitada para reduzir surpresas e excessos de abstração. Eu gosto de abstração, mas os caras que inventaram a linguagem Go acham que o excesso de abstração numa empresa grande como o Google, que é o contexto onde ela foi inventada, é ruim, porque significa que às vezes uma pessoa, um programador menos experiente não consegue entender a mínima do que está fazendo o código que a outra pessoa escreveu. Então, ela, inclusive ela não tem nem herança. Ela tem um conceito de interfaces dinâmicas checadas pelo compilador que é muito interessante, é uma espécie de um duct typing onde você implementa métodos, mas você não diz que aquele objeto implementa uma determinada interface. A interface está definida em outro lugar e o compilador verifica. Olha, esse cara aqui implementa aquela interface, de fato. E ele implementa um modelo de concorrência chamado CSP, que é o Communicating Sequential Processes, que é muito interessante e gera binários executáveis. Closure é uma outra linguagem que tem uma sintaxe simples e regular, só que ela é ultra simples e regular, porque é a sintaxe de Lisp. Ela segue o paradigma funcional, implementa Software Transactional Memory, que é uma coisa muito interessante, que o sistema permite que estruturas de dados mutáveis sejam acessadas por vários agentes ao mesmo tempo, sem corrupção de dados, automaticamente. Tem um modelo de concorrência baseado em agentes e ela é tão flexível que, assim que começou, Closure é mais antiga do que Go, mas assim que começou o Hype em cima de Go, o criador de Closure em duas semanas implementou o modelo CSP em Closure também, dado que ela tem macros sintáticas, que permite criar novas formas especiais, que são novas palavras reservadas. E ela funciona no server-side e no client-side. E, finalmente, Elixir. Elixir é implementada sobre a máquina virtual Erlang, é uma linguagem funcional, tem um modelo de concorrência baseado em processos leves, trocando mensagens, e ela aproveita todo o ecossistema de Erlang, inclusive esse framework que tem mais de 20 anos de produção em centrais telefônicas que não podem parar nunca. É um framework que permite atualização de código em produção, monitoramento, é incrível, enfim, é uma infraestrutura fantástica que vem com Erlang. A sintaxe é inspirada principalmente por Ruby e um pouco por Erlang e ela também tem macros sintáticas como Closure. Se isso aqui é um prédio moderno, isso aqui é um prédio pós-moderno. O que é um prédio pós-moderno? É assim, tipo, é um prédio moderno, só que em cima botaram um adorno. Isso aqui é uma biblioteca moderna, só que botaram uns adornos, é uma biblioteca pós-moderna, essas bolas não servem para nada, certo? Elas estão aí como um adorno. Esse aqui é a sede do MI6, o Serviço de Espionagem Britânico, é um prédio pós-moderno, está vendo? Esse aqui também tem umas firulas lá e tal. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que existe aqui uma dicotomia, tá? Goa é uma linguagem moderna no instinto senso Bauhaus, assim, entendeu? Quadrada, radical, tá? Closure já tem mais curvas, é mais um moderno Niemeyer. E Elixir é pós-moderno, tá? Enfim, tá? E aí, eu, antes que saiam tweetando que eu estou abandonando Python, não estou abandonando Python, tá? É uma linguagem favorita ainda, porque eu sou fluente nela, porque ela é muito versátil, e porque tem toda uma área do conhecimento que eu ainda sou um principiante, e que está crescendo muito, que é a área de análise e visualização de dados, tá? Concorrência em Python é melhor do que Node, hoje, eu posso falar isso com segurança, tá? Porque hoje, a gente tem uma sintaxe, tem uma biblioteca muito boa, a Sync.io, tem uma sintaxe muito superior à que JavaScript oferece, que é o Sync.io8, que foi copiado do C Sharp, e tem o Vloop, que é uma biblioteca que usa a mesma biblioteca que o Node usa, só que com uma sintaxe muito melhor de Python, tá? Então, resumindo, essas são as próximas linguagens, e entre elas, eu resolvi focar primeiro em Elixir, porque eu assisti uma palestra desse cara, que é um especialista em Erlang, e ele me mostrou que o melhor jeito de você aprender a fazer sistemas distribuídos é aprender Erlang ou Elixir, tá? O que todas elas têm em comum? Esse é o penúltimo slide. Elas têm foco em alta concorrência, duas delas têm DuckTyping, de página dinâmica como Python, o Go tem uma espécie de um DuckTyping estático, e curiosamente, nenhuma delas tem OO com classes. OO, todos aqueles anos que eu demorei para aprender orientação a objetos, design patterns, etc e tal, lixo. É o futuro, gente, vamos abraçar o futuro, tá? Mas eu não acho que é uma coisa desesperadora assim, não, eu acho que é uma coisa bonita, talvez um pouco complicada, mas enfim, vamos ver qual será o meu tema em 2017, tá? Não sei qual vai ser o meu tema em 2017, mas vai ser provavelmente uma daquelas três linguagens, tá bom? E vamos conversando, a minha conta no Twitter é ramalio.org e é isso aí, obrigado. Obrigado.